Música 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 Soumari, casa, heredal, progression, em ti Peça-se, marco, comerai o porte O Zuba e Paz é bom curar de ti Deixar-se, irmão, o poderá e o Paz Deixar-se, deixar-se Tadiririm, paus, tempo, e o Paz Tadiririam, paus, tempo, por um motivo Tadiririm, paus, tempo, e o Paz Deixar-se, deixar-se Tadiririm, paus, tempo, e o Paz Tadiririam, paus, tempo, e o Paz Tadiririm, paus, tempo, e o Paz Tadiririm, paus, tempo, e o Paz Tadiririam, 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 paus, tempo, e o Paz